Finalmente você está chegando no final do seu ensino médio e surgem várias possibilidades. Fazer concurso militar, ingressar em uma escola de formação militar, ou fazer algo mais tradicional, um vestibular, ingressar de repente naquela faculdade que a sua mãe e o seu pai já fizeram, seguir a mesma carreira que eles. Surgem várias dúvidas, várias possibilidades, e eu estou aqui hoje nesse vídeo para te ajudar a tomar uma melhor decisão. Quem sabe, afinal de contas, eu já passei por isso aí que você está passando, eu já tive que tomar as minhas decisões profissionais e diariamente eu converso com os jovens que estão também nesse momento da vida, que estão tomando essas decisões. Então fica com a gente, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, já destrói o like, porque vem mais um vídeo visurado para você. E aí, cara, você vai fazer concurso militar ou você vai ingressar em uma faculdade através de um vestibular? Eu quero falar com você nesse vídeo sobre as semelhanças e as diferenças entre esses dois caminhos. Aliás, esse vídeo aqui pode ser um vídeo bem legal para você mandar para os seus pais, para que eles entendam melhor os motivos que te levaram a tomar uma ou outra decisão. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, militares, quais são os tipos de militares que existem? Existem dois tipos de militares, os militares temporários e os militares de carreira. O militar de carreira é aquele que ingressa através de concurso público. Ele é um militar que ele vai passar a vida toda, vamos dizer assim, ele vai seguir uma carreira dentro do exército, da marinha ou da aeronáutica. Ou seja, para ingressar na carreira, ele tem que fazer um concurso público. E esse concurso é muito semelhante a um vestibular. Ou seja, quando você quer entrar em uma faculdade, você faz o quê? Você faz um vestibular, correto? E quando você quer ingressar na carreira militar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um concurso público. Quando você passa no vestibular, você entra em uma faculdade. Ótimo. E aí você vai estudar lá, depois que se formar, você vai procurar emprego e tudo mais. E quando você passa no concurso público, o que é que acontece? Você não entra numa faculdade, você entra numa escola de formação militar. Muitas dessas escolas de formação militar, elas são faculdades. Ou seja, quando você se formar nela, você vai receber o seu diploma de nível superior. Por exemplo, quando eu me formei na Academia Militar das Águlhas Negras, eu recebi o meu diploma de bacharel em ciências militares, que também é equiparado à administração. Ou seja, eu me formei lá, recebi o meu diploma. Agora, aqui a gente tem algumas diferenças que são muito importantes. Primeira delas, quando você ingressa numa escola de formação militar, você já é um militar. Então, passei no concurso, eu já sou um militar e eu tô iniciando ali a minha formação. Eu dou início à minha formação, por isso eu sou um militar em formação. Mas você já tá na ativa. Você já recebe seu salário. Você já tem assistência médica odontológica. Você já tem ali uma proteção da carreira, né? Inclusive, pra caso alguma coisa ali aconteça com você, você pode até, em último caso, ser aposentado. Você já tem essa proteção previdenciária. Enquanto que quando você tá numa faculdade, você não tem isso. Muitas vezes você tem que pagar uma mensalidade, se for uma faculdade particular. Você tem que cobrir ali os custos da faculdade. Enquanto que na escola de formação militar, além do seu salário, além da assistência médica odontológica, você vai ter alimentação, você vai ter alojamento. Então, isso já é um grande diferencial. Já é um grande benefício que o concurso militar te permite. E outra coisa, voltando aqui para o concurso e para o vestibular. O vestibular, geralmente, é só uma prova, né? Uma prova que você faz lá, tudo mais, passou ou não passou, beleza. No concurso militar, não. É diferente. Ele, além de uma prova, além dessa etapa que a gente chama de exame intelectual, você tem testes de aptidão física, que tem vários exercícios, né? Corrida, flexão, abdominal, barra. Você tem também inspeção de saúde. Você tem avaliação psicológica. O concurso militar, ele é mais completo. Afinal de contas, a formação militar, ela vai exigir desse candidato, dessa pessoa, desse aluno, desse militar, coisas que um aluno que está numa faculdade, por exemplo, não vai precisar. Então, numa faculdade, você não vai fazer marchas, você não vai saltar de paraquedas, você não vai fazer marchas à noite, você não vai nadar em piscina durante a noite com equipamento militar. Não. Enquanto que na formação militar, você vai ter esse tipo de coisa, né? Atividades que são eminentemente militares. Então, essas são algumas diferenças já bem importantes. Uma outra diferença também, muito importante, é que depois de se formar, ou seja, na faculdade, você se forma, você vai ter o seu diploma de nível superior. O que é que acontece? Você vai ter que procurar emprego. Você entra no mercado de trabalho. Enquanto que na escola de formação militar, não. Você já tem o seu emprego garantido. Você já tem ali a certeza de que não vai precisar procurar emprego, porque você já está dando início à sua carreira. Então, me formei na mão, você vai ser promovido aspirante oficial, você já vai dar início à sua carreira, você não vai ter que procurar emprego. Essa também já é uma grande diferença, né? Inclusive, muito importante nesses tempos que a gente vive no país, né? De incertezas econômicas, muitos jovens, inclusive, eles estão procurando a carreira militar por isso, né? Por uma estabilidade maior, por uma segurança financeira maior, tá bom? Então, diferenças e semelhanças muito importantes, tá? Para você entrar numa faculdade, para você entrar numa escola de formação militar, você tem que fazer uma prova, né? Porém, lembre-se, concurso militar não é só uma prova. Você tem que fazer também as outras etapas. Quando você está numa escola de formação militar, você tem todo um aparato ali, né? Você tem assistência médico-edutológica, sua alimentação, você tem tudo isso, né? Seu salário todo mês cai ali na sua conta. Enquanto que você está numa faculdade, você não tem isso. E outra diferença também é que, quando você se forma na Academia Militar das Rúgulas Negras, na Escola de Sagem das Armas, na Escola de Especialismo de Aeronáutica, ou seja, quando você se forma em uma escola de formação militar, você já dá início à sua carreira. Você não tem que procurar emprego. Enquanto que na faculdade, na maioria das vezes, você não sai com um emprego garantido, tá bom? Então, são algumas diferenças e semelhanças entre esses dois universos para que você, de repente, possa falar para os seus pais, para que ele te ajude a tomar uma melhor decisão. E lembrando que, na Escola de Formação Militar, tem várias escolas de formação militar nas Forças Armadas. Eu falei algumas delas aqui. SPSEX, ESA, EAR, AFA, Escola Naval, tem várias. Existem vários tipos de atividades que o militar pode fazer dentro das Forças Armadas. Não ache que exército é só fuzil, é só carregar peso. Não, tem várias coisas. Dentro da AMAN, por exemplo, da Academia Militar das Rúgulas Negras, você tem infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia, comunicações, material bélico. Em tendência, tem várias atividades, tá? Enquanto que na faculdade também, né? Você tem vários tipos de curso. E dentro de cada curso, você tem diversos tipos de especialidades. Nas Forças Armadas, é assim também, tá? Não ache que é tudo a mesma coisa, não. Inclusive, eu pretendo trazer mais conteúdos aqui no canal falando sobre isso, né? Falando sobre como que funciona depois a formação. Fala para mim aqui se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque de repente seja importante para te ajudar a tomar uma melhor decisão aí na sua vida. Tudo bem? Espero então que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido aqui um melhor esclarecimento sobre esses dois universos e que você possa tomar a melhor decisão na sua vida. Fica com Deus. Fala a missão. Não esquece de destruir o like aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.